Oi gente, bom dia, estamos começando mais um vídeo pra vocês e agora onde nós estamos? Brasil! Estamos no Brasil, gente, demorou! Foram quantas horas de viagem? Quantas horas? Quantas horas? Muito! Muito? 28 horas? Sim 28 horas de viagem Belinha já tá adaptada no Brasil, gente, Belinha se adaptou rapidinho Ela estranhou um pouquinho só os meus irmãos, mas agora já tá super adaptada Já não tá nem querendo ficar no colo mais, tá vendo, né? E bom, gente, nesse vídeo nós vamos contar pra vocês como que tá sendo a nossa adaptação aqui no Brasil Os nossos primeiros dias aqui no Brasil E o Mourante, né, que vai responder as perguntas, né? Porque eu sou brasileira, né, gente? Eu não tenho que me adaptar em nada, que é a minha terra, então pra mim é super mais tranquilo Mas pra ele já é um pouco diferente, né? Então eu vou fazer aqui algumas perguntas pra ele E aí vamos ver, né? Vamos ver como que tá o português dele Entendeu? Entendeu muito Ó, gente, tá vendo? Ó, ele já tá sabendo tudo Como que foi os seus primeiros dias aqui no Brasil? Como que foi? Que foi? Como que foi? Dormi Dormi! Gente, os primeiros dias a gente tava tão cansado Tão cansado A gente tinha trabalhado tanto Que a gente só dormiu A gente só queria descansar A gente não queria fazer mais nada E tem uma outra coisa Por que que dá muito sono aqui no Brasil? Sono? É E por que você acha que dá tanto sono aqui no Brasil? Muita chuva Gente! Todo dia chuva Todo dia chuva Desde que a gente chegou Tá chovendo Aqui, ó Eu vivo de blusa Porque chove e esfria, sabe? E eu tenho como provar isso pra vocês, gente Porque olha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Agora, nesse minuto Não sei se vocês vão conseguir ver Ó, quer ver? Ó lá Cês tão vendo ali, gente? Ó Nesse minuto que a gente tá gravando o vídeo Tá chovendo Chove Todo dia Todo dia Chove todo dia E aí O Mohamed veio aqui Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Esse quartinho aqui Que a minha mãe fez provisório pra gente Mas aí o Mohamed veio aqui pro quarto, né? Trabalhar Aí ele pega o computador Começa a trabalhar um pouquinho Aí tem a chuvinha O barulhinho da chuva Aí eu venho aqui Já tô com o olhinho fechadinho Fechadinho Ai, já tô doido pra dormir E Mohamed Quais que foram as coisas Que você já comeu aqui no Brasil? Agora, depois que você chegou De comida? Comida? Aham Carne Carne Pão Pão De queijo Ah, pão de queijo Pão de queijo Doce Doce de leite Doce de leite Sim Empadinha 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 Mais o que? E uma coisa fria Gelada Gelada? Aham Açaí Açaí Já comeu açaí Coxinha Coxinha Pizza Pizza Sim Gente, já experimentou Todas as coisas gostosas Que a gente tava morrendo Ah, e outra coisa Bolo A bolo Você gosta do Tem bolo Você gosta do bolo do Brasil? Bom Bom O Z é bom O bolo O bolo do Brasil é bom, né? O bolo de aniversário E qual que é melhor? O bolo do Brasil ou o bolo da Turquia? Brasil Do Brasil Qual que é melhor? A pizza do Brasil ou a pizza da Turquia? Brasil Talvez, gente, o Brasil ganhe nos doces Nas pizzas Porque aqui a gente tem muita fartura, né? Na Turquia eles colocam só um pouquinho de coisa, né? Na Turquia é tudo pouquinho, assim Não tem muito recheio, sabe? Os bolos são mais secos Agora no Brasil é muito recheio, né? Ficam muito gostosos os bolos E... Ah, outra coisa Também você já comeu diferente Ah, você gosta de mandioca? Mandioca? É... Na mais gostosa Eu come Ele come, mas ele não... É Mas ele não gostou tanto, tanto do mandioca Mas é bom Bom? É, mas qual que é a sua comida brasileira preferida? Qual que é a sua comida brasileira preferida? Qual? Aham A que você mais gosta? Mais gosto? Aham Comida? Pode ser de tudo, de tudo Comida, doce, tudo Não, eu sou muito bom Você fala pizza Açaí Você gosta mais de açaí ou de pizza? Tudo Tudo? É, bolo, bom Bolo é bom, né? Queijo Pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo Tudo, tudo Tudo, tudo Não, um Ah Não Você gosta de tudo? Todos são preferidos Tá Mohamed Como que tá sendo Aprender o português? Tá sendo fácil ou difícil? Hum Gente, o negócio do trabalho do Mohamed começou a apitar aqui Por isso que eu tive que dar uma cortada Tava fazendo uma pergunta pra ele Mas daqui a pouco ele já vai responder, tá? Ele só tá aqui, ó Autorizando o serviço dele E já vou aproveitar aqui que ele tá trabalhando Que ele tá atualizando o trabalho dele Pra responder uma pergunta que muitas pessoas fizeram, né? Nos outros vídeos Nos vídeos da viagem, da mudança Em todos os vídeos vocês fizeram essa pergunta E hoje eu vou aproveitar esse vídeo pra poder responder vocês Que é sobre a questão do trabalho do Mohamed, né? Muita gente ficou preocupada Nossa, Jéssica, como que o Mohamed vai trabalhar no Brasil? Muita gente perguntando, né? Se ele poderia ser juiz no Brasil, né? Gente, pra ser juiz no Brasil Primeiro, ele tem que ter a carteirinha da OAB Ele tem que saber português fluente E na maioria dos concursos públicos pra juiz Eles exigem, né? Que o candidato seja brasileiro nato, né? Ou seja, não pode ser estrangeiro Há alguns concursos eu nunca vi Mas dizem que tem alguns concursos que aceitam estrangeiros naturalizados Ou seja, né? Que já tem um bom tempo no Brasil E que já passaram pelo processo de naturalização E isso demora um pouco Então, assim, a profissão de juiz É uma profissão que exige anos de dedicação Igual ele estudou muitos anos lá na Turquia, né? Então ele teria que fazer o mesmo processo De anos de dedicação Pra poder se tornar juiz no Brasil E tem a questão também, né, gente? Que pra você... Se eu, por exemplo Se eu quiser fazer uma prova pra ser juíza Eu posso Tem muito tempo que eu não olho os editais, tá? Mas geralmente nos editais De prova pra juízes A gente tem que ter pelo menos 3 anos Atuando como advogado, sabe? Não tem como você formar em direito E fazer uma prova de juiz em seguida Não, você tem que formar em direito Você tem que fazer a OAB Passar nas duas fases da OAB Você ainda tem que ter mais ou menos uns 3 anos advogando, sabe? Só assim você consegue fazer a prova E se você passar em todas as fases, né? Aí você consegue ser juiz Não é uma profissão assim fácil, né? Por isso que a gente sofreu tanto Quando ele perdeu a profissão dele Porque é uma profissão que exige anos de dedicação, né? Anos e anos, né? Tanto aqui no Brasil Quanto na Turquia Então assim Ser juiz, gente Não é igual ser médico, né? Que você vai pra um lugar Vai pro outro E pode exercer a sua profissão Não Ser juiz é um processo muito longo Pra você ser aprovado Enfim São várias coisas que precisam pra você ser juiz Outra pergunta também que vocês fizeram muito É se ele pode validar o diploma dele, né? De advogado Porque ele é advogado também Aqui no Brasil Sim, gente Tem todo um processo também Muito longo, né? Pra poder fazer toda essa questão Mas antes de qualquer coisa Antes dele validar o diploma dele aqui Ou de talvez ele começar uma outra profissão Antes de qualquer coisa Ele precisa ficar fluente no português E isso leva tempo, né? Eu demorei mais ou menos um ano, né? Pra poder falar turco Entender turco Escrever turco Foi mais ou menos um período de um ano Que eu demorei Com os três meses, né? Indo em vários cursos Eu já tava entendendo Já tava conseguindo me comunicar Mas assim A fluência mesmo Foi depois de um ano Que eu comecei, né? A entender tudo certinho Então eu acredito que com o meu esposo Também vai ser mais ou menos É esse período que ele vai levar Pra poder se adaptar totalmente com o idioma Porém, como vocês acabaram de ver, gente O Mohant, ele continua trabalhando, tá? Ele trabalha pela internet Graças a Deus Hoje em dia essa tecnologia Nos ajudou bastante Então ele não vai ficar à toa aqui, sabe? Ele tá trabalhando o tempo todo Desde que a gente chegou A gente descansou alguns dias A gente ficou dormindo mesmo A gente dormiu muito Porque a gente tava muito cansado Dessa viagem Muito cansado da mudança em si, né? Que foi muito desgastante Então a gente dormiu bastante Nos primeiros dias Mas depois que a gente já descansou Ele já começou no trabalho dele Então assim, gente Ele tá trabalhando normal Igual ele trabalhava lá na Turquia, tá? Continua recebendo ligação de cliente Continua trabalhando com advogado Continua fazendo tudo que ele fazia antes Só que agora é distância E agora ele tá tendo mais tempo ainda Pra trabalhar na parte, né? De economia Que era a parte que ele queria investir Mais o tempo dele Que ele queria realmente dedicar mais o tempo dele Então agora ele tá tendo esse tempo E tá sendo muito bom Mas agora que ele já terminou De fazer o serviço dele Eu vou perguntar A pergunta que eu tava fazendo, né? Que eu acho que vocês estão curiosos pra saber Agora, gente Eu vou fazer de novo A última pergunta pra ele, né? Porque eu não vou ficar perguntando muito Porque senão ele fica cansado, sabe? Ele fala que eu demoro demais nos vídeos Aí é o seguinte Se vocês tiverem mais perguntas pro Muhammad Deixa aqui nos comentários Escreve suas perguntas no comentário Que no próximo vídeo Eu faço outro vídeo Só fazendo pergunta pra ele, tá? Mas agora eu vou voltar na pergunta Muhammad Tá sendo fácil? Ou tá sendo difícil? Aprender o português? O que você tá achando? Agora? Agora Difícil? Difícil? Sim O que você acha mais difícil no português? O que mais difícil? Aham Verbo Os verbos Os verbos Os verbos Muito difícil É, a conjugação de verbo Até pra gente que é brasileiro Não é fácil, né? A gente quando tá na escola também Conjugar verbo Não é uma coisa fácil Realmente é difícil E o que mais? Mais É O O O O U U U A Feminino e masculino? Feminino, masculino e masculino Difícil Camisa, né? A gente não fala O Camisa A gente fala A camisa Né? A camisa é feminino Então Mas a gente fala O que? O O Oculos Né? Oculos é masculino Então essa parte também, né? De feminino e masculino É muito difícil pra ele Mas você tá aprendendo, né? O que? Mas você tá aprendendo bastante Aprendendo? Aham E aonde que você tá aprendendo? Internet É, ele tá aprendendo na internet Tem livro Na internet Né? Ah, internet Tem vídeo Vídeo E ele tá assistindo? O que que você tá assistindo? Pra poder aprender Assistindo? Aham Peppa Pig Gente, ele tá assistindo a Peppa Pig Porque é um desenho de criança E é muito simples, sabe? A conversa deles é muito simples Pra entender Pra poder aprender Então ele tá assistindo vários desenhos infantis brasileiros E tá aprendendo a pronúncia Tá aprendendo As palavras mesmo Com esses desenhos Então eu morro de rir Toda hora que eu olho O Mohamed tá lá Aprendendo as coisas com os desenhos Mas é bom, né? Bom Tá aprendendo bastante, né? Bom Muito bom E bom, gente Agora eu vou deixar o Mohamed aqui Porque ele não gosta de ficar muito tempo na câmera não, né? Você fica cansado, né? Aham De filmar? Ah, o quê? Você fica cansado de filmar? Sim Sim Eu vou falando, vou falando, vou falando Ele fica Jéssica Termina esse vídeo, Jéssica Termina Tá bom Mas antes de terminar o vídeo Eu vou mostrar aqui pra vocês O quartinho que minha mãe Deixou aqui arrumado pra gente Peraí Ai meu Deus Ó Olha a vista, gente A vista de Minas Aqui, ó Tudo verdinho, ó E chuva Chuva todo dia É assim, gente Chegou Só tem Ó meu nariz Como é que tá irritado Meu nariz tá irritado por dois motivos Primeiro motivo É porque Minas É um pouquinho frio Pelo menos nessa região Que a gente mora, gente É bem frio, sabe? Então chove E começa a esfriar Segundo motivo É que nós estamos em construção, né, gente? Nós estamos em construção Mas logo, logo Eu vou falar pra vocês Mais da nossa construção Da nossa casa Então tem poeira Pra tudo quanto é lado por aqui Muita poeira Muita sujeira Muita bagunça Então a gente já chegou No meio dessa bagunça Então meu nariz fica irritado Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Belinha tá aqui, ó Na cama Belinha Belinha não mudou nada, gente Ó, Belinha Está bem Chegou bem Foi Veio super quietinha na viagem Super tranquila Já tá toda brincalhona Já acostumou com a minha mãe Já acostumou com os meus irmãos Já acostumou com a casa no Brasil Tá super tranquila, gente Belinha, graças a Deus Veio super bem A adaptação de animal É muito mais rápida, né Que a adaptação de gente Então Belinha tá aqui também Aqui, gente, ó A minha mãe colocou uma caminha Aqui pra gente Vem do lado aqui da janela O Muhammad fica aqui, ó Também com as bagunças dele De sempre, né Igual eu era lá em casa, tá, gente Não mudou nada Ó, computador Um monte de carregador De trem Tudo aqui Fica cheio das bagunças do Muhammad Aqui minha mãe colocou um espelhinho aqui, né Porque faz falta um espelho Isso aqui, gente Olha que lindo Já é presente Daqui a pouco vocês vão ver outro vídeo Do dia que eu ganhei esse presente Dessas flores aqui Que já foi presente Depois da nossa chegada A gente já foi presenteado Aqui, gente, na verdade Era a primeira lojinha Que minha mãe teve, sabe É um quarto que fica aqui Na parte externa da casa Daqui a pouco eu vou mostrar Pra vocês direitinho Aqui tem até os negócios Que era da loja, sabe Como depois do corona Minha mãe acabou Não inaugurando a loja de baixo Aqui também ficou vazio E por causa da construção também A gente tirou todas as coisas As roupas Pra não poder estragar, né Então as nossas roupas Estão aqui, ó E eu vi alguns comentários de vocês E o pessoal falou Jéssica, não leva roupa de frio não Que no Brasil é quente, gente Aqui em Minas É uma friagem Que eu já usei esse casaco Aqui vários dias Dentro de casa De tanto frio que eu tava sentindo Aqui no cantinho Tem um armarinho também A gente colocou todas As nossas bagunças Aqui por enquanto E, ó E aqui, ó A gente já sai Pra parte de fora Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Tá cheio de flor, ó As flores da minha mãe Aqui já é a parte de fora Esse quartinho aqui Fica nessa área aqui, ó E essa escada aqui Sobe pra confecção da minha mãe E pra casa mesmo da minha mãe E, gente, tem muita coisa Pra eu mostrar pra vocês Tem muito vídeo Pra eu fazer pra vocês Eu vou entrar aqui dentro Porque tá fazendo barulho de chuva É... Tem muita coisa, sabe? Pra eu poder mostrar pra vocês ainda Tem muita gente me pedindo Falando Jéssica, libera todos os vídeos De uma vez Libera os vídeos rápido Pra gente Mas eu tenho dois motivos, gente Que eu não consigo liberar Os vídeos muito rápido O primeiro motivo É que se eu postar vários vídeos É... Em um dia O YouTube Ele não entrega todos os vídeos Ele vai mandar notificação de um vídeo E os outros vídeos Vocês não vão conseguir assistir Porque a programação do YouTube É assim, sabe? No máximo No máximo Eles conseguem notificar Três vídeos de cada pessoa E tem dia que eu posto um vídeo só E ele não notifica Então eu fico com medo De postar mais de um vídeo E ele não notificar ninguém E quando ele não notifica Quando as pessoas não assistem o vídeo O que que acontece, gente? O engajamento do canal Ele abaixa Quando o engajamento do canal abaixa O YouTube para de mandar os vídeos Então é por isso Que eu não posso postar vários vídeos Em um dia pra vocês No máximo Que eu posto é dois Sabe? Quando eu falo assim Não, hoje eu vou postar Os vídeos tão curtinhos Vou postar dois vídeos Mas aí eu já aviso Que é pra vocês ficarem de olho E o outro motivo, né? De eu não adiantar Todos os vídeos pra vocês É o seguinte Foi um período muito cansativo Pra gente Foi muito, muito, muito cansativo Então a gente chegou aqui no Brasil Eu fiquei vários dias sem editar vídeo Porque o meu olho tava muito vermelho Eu tava muito cansada Precisava realmente deitar Descansar Dormir um pouco Porque eu fiquei várias semanas Sem dormir direito Eu fiquei 28 horas sem dormir Então eu fiquei vários dias Sem editar os vídeos Aí depois que passou um tempo Agora eu já tô editando vídeo A maioria dos vídeos Que vocês assistiram aí Da mudança Eu editei aqui no Brasil já Porque, gente, eu demoro mais de 4 horas Pra editar um vídeo, né? Seria impossível Eu gravar e editar E postar em tempo real Pra vocês Não tem como fazer isso, sabe? Então é o seguinte Se eu libero todos os vídeos Pra vocês em um dia Uma que vocês não vão conseguir Assistir a quantidade de vídeo E outra que depois O canal vai ficar vazio Porque eu não vou conseguir Dar conta de editar Os vídeos novos Então eu vou postando aos poucos Pra eu ter tempo de editar Porque eu preciso no mínimo De 4 horas Pra editar um vídeo Então, assim, é muito trabalho, gente Até o vídeo chegar pra vocês É muito trabalho Então é por isso que eu vou postando aos poucos Pra eu trabalhar com mais tranquilidade, né? Pra eu ter mais tempo de editar Mas fiquem tranquilos, tá? Com essa organização que eu fiz, né? De ter sempre vídeo adiantado Eu vou conseguir manter vídeo Todos os dias aqui no canal Se eu não tivesse essa organização Eu não teria como postar todos os dias Porque você imagina Arrumando mudança Arrumando documento, né? Viajando Construindo uma casa, né? Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo Se a gente não se organizar direitinho A gente não dá conta de postar todos os dias Então é por isso que os vídeos chegam um pouquinho Depois pra vocês Mas eu tenho uma boa notícia Pra quem chegou até agora No final do vídeo Porque eu sei que tem gente que não assiste até no final, né? Então se você assistiu até no final Agora eu tenho uma boa notícia pra você Vocês já sabem que nós estamos construindo no Brasil, né? E pra vocês acompanharem A construção em tempo real Eu fiz um Instagram Que é o Instagram da nossa casa, tá? Eu tô postando nesse Instagram em tempo real A construção da nossa casa Então eu vou deixar o endereço aqui desse Instagram Que é Arroba Jessica Nayara Casa Lá eu tô postando fotos da casa Tô postando nos stories, né? Algumas coisas da casa Então se você tá curioso pra saber como que tá a nossa obra, né? Antes de eu começar a postar os vídeos aqui da obra Vai lá nesse Instagram Pra você acompanhar em tempo real Toda a evolução da nossa casa Mas gente, não esquece do like, tá? Não esquece de comentar Comenta muito, muito, muito Se inscreve se você ainda não é inscrito Se você caiu aqui de paraquedas Seja muito bem-vindo E pode colocar aqui nos comentários Dicas de vídeo Pra gente poder fazer aqui no Brasil Pra vocês, tá? E é isso, meus amores Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijo muito grande no coração de todos vocês Que Deus abençoe e ilumine a vida de todos vocês E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Dá tchau, Mohamed Tchau Dá tchau, Belinha Dá tchau, Belinha A carinha dela, gente Vem cá, dá patinha Dá patinha Dá patinha Dá patinha Dá patinha